Show de bola Então vamos lá Aqui pessoal, é o seguinte Então questão 37 da FUNRIU A tabela periódica tem sido utilizada por educadores Possivelmente para a mesma maneira Desde o início do século XX Para o ensino das propriedades periódicas dos elementos No entanto, no conceito de periodicidade E de importância fundamental para o ensino da química A classificação periódica dos elementos Permite o estudo das propriedades físicas e químicas A seguir são apresentadas as configurações eletrônicas De alguns elementos da tabela periódica Pessoal, o que vocês tem que saber nessas questões aqui? Saber da questão da tabela dos subníveis Então, vocês lembram lá nos modelos atômicos Quando a gente tem o Rutherford Aí o Rutherford vem com o modelo do planetário Falando que o núcleo é positivo e está no centro Que a gente vai ter uma eletrosfera negativa em volta E aí neste caso, o que vai acontecer? Esses elementos nessas camadas, eles têm subníveis Esses subníveis, eles podem ser subnível S Subnível P, subnível D e subnível F SPDF, SPDF, SPDF Esses subníveis, pessoal, também é interessante vocês saberem que é o seguinte Esses subníveis, eles têm uma quantidade de elétrons que eles conseguem ficar dentro deles Ou seja, subnível S, ele só suporta 2 elétrons Subnível P, tá? Suporta 6 Subnível D, suporta 10 E subnível F, suporta 14 Então, imagine, pessoal, que Eu tenho ali, ó Um teatro, tá? Eu tenho um teatro E aí nesse teatro eu tenho as fileiras, não tem? Cada fileira existe uma quantidade de cadeiras X Tá? Que eu posso estar me sentando E aí essas cadeiras têm tipos Tem cadeira para duas pessoas Tem cadeira para 6 Tem cadeira para 10 Tem cadeira para 14 Esses são os subníveis, tá? Então, imagine o seguinte, ó Cada camada de um possível átomo, tá? No caso, o máximo que dá para ser é 7 Então, olha só K, L, M, N, O, P, Q Os povos Vou no Flamengo, ó Estou zoando Então, olha só K, L, M, N, O, P, Q Tá? São 7 camadas, beleza, pessoal? E aí em cada camada dessa A gente vai ter uma quantidade de X de elétrons Esses elétrons vão estar organizados em subníveis nessas camadas Então, olha só Primeira camada só cabe 2 elétrons Por quê? Eu só tenho o subnível S2 Segunda camada eu vou ter o subnível S2 e o P6 Ou seja, cabe 8 Na N, ó Aqui é o subnível S2 Eita Subnível S2 Subnível P6 Subnível D10 Então, aqui cabe 18 E por aí vai, né? Aqui 32, 32 E aí o que vocês também têm que saber? Esse aqui é o diagrama de Linus Pauling, pessoal Como é que o diagrama é montado? O primeiro número Ele representa a camada no qual Esse subnível se encontra Se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima Além disso, a gente também vai encontrar Logo ao lado O seu subnível Se é o S Se é o P Se é o D Se é o F E aqui em cima A quantidade de elétrons que eu tenho em cada camada Outra coisa também, pessoal Observem que a gente faz esse diagrama de Linus Pauling É uma espécie de escada, né? Vocês podem até completar aqui embaixo, pessoal Porque não existe elemento que completa isso aqui, tá? Então, se vocês não lembrarem como é que monta É só fazer assim, ó Nossa, os caras estão aqui Estão com esse suguete, hein? Então, olha só Aqui vai de 1 a 7 No próximo degrau da escada vai de 2 a 7 No próximo degrau de 3 a 7, se você quiser E aqui de 4 a 7 também Só lembrar que tem que tirar mais um E aí, lembrar O S, P, D, S E aí, pessoal Se isso aqui é o número de elétrons, tá? A gente vai sempre cortando aqui na diagonal Então, por exemplo O sódio O sódio tem 11 elétrons na última camada Na... Ao total, né? Na última camada, nada Na última camada, esse aqui, né? Então, o sódio tem 11 elétrons, tá? Se o sódio tem 11 elétrons Então, a gente vai fazer a distribuição dele como? 1S2 Então, já foi 2 elétrons 2S2 Então, mais 2 Foi 4 Aí vem pra cá O 2P6 E corta pra cá O 3S2 E olha só 2 com 6 Deu 10 Aí 3S2? Não, vai ser 3S1 Por quê? Só são 11 elétrons Compare ele aqui 3S1 E aí, pessoal Se a gente for organizar E fazer a distribuição de todos os elementos E colocar o último subnível deles A gente vai ter mais ou menos isso aqui Tá? Deve estar tudo jogo, né? Então, olha só Aqui, ó Todo mundo da família 1A Vai sempre terminar no diagrama de Linus Pauling Com o subnível S1 Todo mundo da família 2A Vai terminar em S2 Tá? E aí, ó O primeiro número aqui Vai sempre ser referente A camada que ele pertence Tá? Já aqui no meio, ó Todo mundo é D Sendo que vai de D1 a D10 E aí, lembrar que Aqui a gente vai contar sempre Uma linha acima, né? Então, se eu tô na linha 4 Eu vou contar 3 Se eu tô na linha 3 Eu vou contar 4 Linha 5 Eu vou contar 4 Aí ele vai, né? Então, sempre uma linha Pra menos uma linha, né? Só no de transição, pessoal Nos demais é igualzinho Mesma linha Tá? Então, por exemplo, ó A gente tinha feito ali O sódio O sódio, pessoal Ele tá na primeira coluna Na terceira linha Por isso que ele termina aqui, ó 3S1, tá? O P também Ele vai aqui, ó De P1 até P6 Sendo que P6, pessoal São os gases nobres, tá? Então, seja Eles vão ter um Aqui, ó Gente, tá chato esse fogo, né? Então, aqui no final O que a gente consegue entender, tá? Ele quer saber mais ou menos A posição desses elementos e tal Onde é que eles estão Qual elemento é Então, aqui a gente pode até Descobrir que elemento é Só olhando aqui o final, ó 3P3 Quer dizer que ele tá na terceira linha Na coluna P3 Coluna P3, pessoal Olha só P1, P2, P3 Né? Aqui, ó Família do bórum Família do nitrogênio Família do Ou, perdão Família do carbono Família do nitrogênio Então, 3P3 Ele é da família do nitrogênio E tá aqui na terceira linha, ó Tá? Interessante isso Entendeu? E aí, pessoal Outro ponto também Que eu quero que vocês revisem É o seguinte, ó As propriedades, tá? Da tabela Tá? As principais apenas, tá, pessoal? Principais e propriedades Da tabela periódica, pessoal Raio atômico Raio atômico Ele sempre vai vir aqui, ó Dos ametais pros metais De cima pra baixo Tá? Dos ametais pros metais De cima pra baixo Ionização Ou energia de ionização E tal Sempre vai ser o quê? No sentido contrário Ou seja, de baixo pra cima Tá? E dos metais pros ametais Eletronegatividade Segue o mesmo caminho Porém, se excluindo Os gases nobres, tá? Então, o elemento Mais eletronegativo Que a gente tem É o flúor Então, é só você Seguir o flúor Beleza? Reatividade, pessoal Reatividade Tá relacionado Com as extremidades Então, quanto mais ao extremo Eu estiver Tá? Mais reativo Esse elemento é Por isso que na maioria Das questões A gente só usa elementos Que estão nas pontas, pessoal Nas quinas ali, né? Temperatura de difusão, né? Ele vai ter um sentido Meio diferente Por quê? Nos metais aqui Alcalino e metal alcalino Enteroso Essa temperatura de difusão Ela vem subindo A metais A temperatura de difusão Ela vem descendo E aí tudo vai se centralizar Ou seja Os metais de transição São os que tem O maior ponto de difusão Porque são os metais mesmo Os metais que a gente conhece Ferro, níquel Tá ligado? Por aí vai Cobre Tá? E massa específica Tá? É sempre de cima Pra baixo E indo pros meios Beleza? E aí, pessoal Vamos lá Aqui ele pergunta Algumas coisas Como, por exemplo O elemento 1 O elemento 1, pessoal Se ele terminou aqui Em 3 P3 Quer dizer que ele é Fumil do nitrogênio Se o elemento Terminou aqui Em 3 D10 Quer dizer que ele é Metal de transição Que ele é D Se ele terminou em P5 Quer dizer que ele é halogênio Se ele terminou em S2 Quer dizer que ele é Metal alcalino enterroso Tá? Então dá pra gente ter Mais ou menos noção De que eles estão Além disso A gente também sabe A camada que eles estão Sabe a coordenada deles Então dá pra gente comparar Olha só O elemento 1 Possui maior afinidade Eletrônica com o elemento 3 O elemento 1 e o 3, pessoal O elemento 1 Ele é Fumil do nitrogênio Elemento 3 É halogênio Pessoal, o halogênio É muito mais eletronegativo Do que o Fumil do nitrogênio, né? Ou seja 1 possui maior afinidade Que o elemento 3? Não Menor Tá? Na B O elemento 4 Possui energia de ionização Maior do que o 1 Ó O 4 Ele é S2 O 1 É P3 O S2 Ele Tá muito mais Na esquina, né? Muito mais no canto Do que O coleguinha Então Metal de transição Metal Metal alcalino Metal alcalino ferroso Tá? Eles são muito reagentes Halogênio e calcogênio também Beleza? Então aqui também tá errado Na C O elemento 3 Possui um raio atômico Maior do que o elemento 2 Então só pensar, pessoal Como o elemento 3 Ele tem aqui As 4 camadas Igual a 2 Mas Um é metal de transição E o outro é halogênio Pensa um pouco Tá? O halogênio Como ele tá mais Pra cá Imagina O halogênio Tá mais pra cá Então o raio dele Vai ser menor, né? O halogênio tá pra cá O metal de transição Tá pra cá Então quem vai ter o maior raio? Metal de transição Mesmo os dois Têm na mesma coluna Têm nas mesmas camadas, né? Ambos têm 4 camadas Porém Um tá mais Do lado negativo ali Ou seja O raio é menor Tá? E por fim A D Que é a correta, né? O elemento 3 Possui um maior Eletronegatividade Do que o 4 Sim, né? Porque o 3 Eles são halogênios, né? O 4 é metal Alcalino terroso Então se vocês forem pensar Em eletronegatividade Lembrar que A eletronegatividade Ela cresce em relação Ao sentido do fluo, né? Como o halogênio É a família do fluo, né? Obviamente é a família Mais eletronegativa Beleza? Aí vamos lá Na 38, né? Que tinha dado problema aqui Porque a formatação deles Tá tudo errada, tá? Mas aqui, pessoal É pra vocês considerarem Como sendo Só tipo assim, ó Onde tem esse Essa interrogação É um delta H Aqui, tá? E aí isso aqui É as entalpias De formação Beleza? Então, olha só A glicose Carboidrato Do tipo monossacarídeo É utilizada Como fonte De energia primária Pela maior parte Dos organismos Das bactérias Ao ser humano Além de fazer parte De importantes Vias metabólicas De posses Das três equações Termoquímicas A seguir Tá? Então ele deu pra gente aqui Carbono mais oxigênio Formando gás carbônico Né? Com energia de ionização Aqui de 393,5 Kg por mol H2 Mais 1,5 de O2 Né? Formando uma água Vai ter um delta H Aqui De 286 Tá? E aqui embaixo Ele deu pra gente A reação da glicose Glicose mais 6 de oxigênio Formando 6 gás carbônicos Mais 6 águas Então, pessoal Basicamente é o seguinte Ele quer saber Pode-se afirmar que A entalpia de formação De 18 gramos de glicose Corresponde a Pessoal A glicose é C6H12O6 Né? Se a gente for pegar A forma molecular Disso aqui Como é que vai ficar? Cada carbono vale 12 Né? Então vai ficar 12 vezes 6 Mais O hidrogênio Vale 1 Né? São 12 hidrogênios Então 1 vezes 12 Mais A massa do oxigênio Né? Que é 16 E a gente tem 6 oxigênios Dessa forma O pessoal Ficar aqui 12 vezes 6 Dá 60 60 vezes 2 Dá 12 Né? Aqui vai dar 72 Né? 72 mais 12 Mais 16 × 6 Né? Isso aqui pessoal Vai dar 180 Tá? Ou seja 1 mol de glicose Tem 180 gramas Beleza? Então pessoal Outro detalhe Também que vocês Tem que se atentar Aqui ó Essa reação Balanceada Da oxidação Da glicose Ela vai acontecer Aqui ó Formando 6 Gás carbônicos 6 águas E reagindo Com 6 oxigênios Observem que Aqui ele não colocou Esse balanceamento Ele só colocou De 1 Ou seja Vou ter que colocar Aqui ó Todo mundo Vê 6 E aqui embaixo Pessoal Obviamente também Também tem que ser 1 vezes 6 Por causa desse oxigênio Tá? Então pessoal Primeiramente O que a gente vai ter que fazer Pegar a entalpia De 393.5 E multiplicar por 6 Que seria a quantidade De carboa Vamos aqui né pessoal Ficou 6 Então vai ficar aqui ó 393 vezes 6 Vai ficar 2.361 Tá? Já aqui embaixo Se eu multiplicar por 6 Vou fazer ele ó 286 2.361 Vezes 6 Tá? Vai dar aqui ó 1.716 1.716 1.716 E aí se eu somar Esses dois pessoal 1.716 Com 2.361 Tá? Isso aqui vai dar ó 4.077 Tá? Show de bola 4.077 4.077 Esses 4.077 Pessoal Agora ó Imagina o seguinte Isso aqui ó É a entalpia de formação Entre os átomos Esse aqui seria um geralzão Entendeu? Dessa forma pessoal Basta você Subtrair esse cara E desse Ou seja 4.077 Menos Menos 2.807 Menos 2.807 Tá? A gente vai encontrar Quanto pessoal Aqui ó 1.270 Só que 1.270 KJ Isso seria Pessoal Pra 1 mol Que seria 180 gramas Na questão Ele quer que a gente trabalhe Então olha só 1.270 Equivale a 180 gramas Que é 1 mol Só que a questão Quer com 18 Ou seja Aqui vai ficar 127 Tá? Letra B Na 39 Pessoal É o seguinte O pirofosfato De potássio Segundo Segundo a ficha De informações Da segurança De produtos químicos Deve ser estocado Em locais secos E bem ventilados Mantido longe Da luz solar Água Ou vibrações Que possam Abalar suas embalagens Que devem ser De polietileno Ou ácido inox A fórmula química Da substância Citada no texto Pode ser representada Por Como eu estava falando Ontem pessoal Tá? Pirofosfato Quando vocês verem Piro É isso aqui P2O7 Menos 4 Então Piro É P2O7 Menos 4 Gente Isso aqui Tem que saber E é ponto É uma parte da matéria Que eu sei que Às vezes a gente não vê muito Em escola Mas é isso Nomenclatura De química Que ele cobrou de vocês aqui Então Piro Lembrar que é P2O7 E lembrar que é P2O7 Menos 4 E no caso Se é o pirofosfato O poço O potássio O pirofosfato De potássio O potássio Ele tem o nox mais 1 E o pirofosfato O nox menos 4 Dessa forma Joga o 4 pra cá E o mais 1 pra cá Vai ficar K4P2O7 Então assim Em questão bem específica A gente vai ficar Atentos a essas nomenclaturas De inorgânica Depois eu vou fazer uma visão Com vocês Mais abrangente Tanto de química orgânica Quanto de inorgânica Nessa parte de nomenclatura Estrutura de moléculas Beleza? Vamos lá Questão 40 A dipirona sódica Massa molar De 351 gramas por mol É uma das drogas Mais utilizadas no Brasil Fazendo parte De vários fármacos conhecidos Como Lisador Doflex Neuzaldina O neuzaldina contém 300mg de dipirona Sódica Em cada drágea Com indicação de ingestão De 1 a 2 drágeas A cada 6 horas Não devendo ultrapassar A ingestão de 2 drágeas 4 vezes ao dia Ou seja O máximo que ele vai fazer Aqui vai ser 2 A cada 6 horas E aí ele vai fazer isso 4 vezes ao dia Ou seja Se ele tomar uma meia-noite Então imagina Tomou uma meia-noite Ele toma uma outra 6 horas Ele toma uma outra Meio-dia A outra 18 horas E aí ele vai repetir A outra de novo meia-noite Então ou seja Ele vai tomar no máximo 4 vezes por dia Se ele toma 4 vezes por dia 2 pílulas no máximo Toma por dia Ou seja Ele consome 4 vezes 2 Ou seja 8 drágeas por dia E cada drágea dessa Pessoal Ela vai ter aqui Como ele disse pra gente 300mg 300mg Lembrar que mili Pessoal É 10 elevado a menos 3 Então 10 menos 3 miligramas Aqui 300mg E aí o que vai acontecer 8 vezes 300 Essa pessoa Ela consome por semana Por dia Perdão 2.400mg Isso por dia A questão Quer saber Por prescrição médica Foi recomendado A um paciente A dosagem máxima De 3 dias Então ele vai usar 1 dia 2.400mg Em 3 dias Ou seja 2.400 vezes 3 A gente encontrou Aqui os 7.200mg Tá Ou seja 7.200mg É a mesma coisa Se isso aqui é 10 a menos 3 É a mesma coisa De falar que é 7.2g Tá Então é só 7.2g Que é o que ele consome E aí Por fim Pra gente terminar Aqui a questão Ele fala pra gente Aqui que A dipirona sódica Ela tem a massa molar Ela tem a massa molar De 351g Por mol Ou seja O mol De dipirona Corresponde a 351g Né E aí nesse caso A gente vai ter 7.2g Vamos fazer a regra de 3 Então olha só 1 mol Corresponde a 351g E 3 dias De dipirona Tomando pra caramba Aqui 3 dias As 8 pílulas Por dia A gente vai estar Consumindo 7.2g Dessa dipirona E aí Isso em mol Representa quanto Então vai ficar assim 1 mol Está pra 351 7.2 Está pra x Que era como se fosse x E aí a gente faz aqui 7.2 vezes 1 Dividido por 351 Que dá quanto 0,02 0,02 Se vocês forem Andar a vírgula Aqui 1 a 2 Casas Vocês vão encontrar 2 Vezes 10 A menos 2 Tá? Que a resposta Letra B Galerinha Até aqui Está tranquilo Se vocês tem alguma dúvida Deixa eu ver Como é que vocês estão aqui Vocês na 38 Já que trago aqui Tá Deixa eu voltar lá Carmo Pra você Lá na 38 Na 38 Carmo Foi o seguinte Observe que Aqui É a fórmula geral Equação geral Essa aqui é a equação geral C6H12O6 Mais 6 átomos de oxigênio Né? Molécula de oxigênio Perdão Vai estar formando Vai estar formando 6 moléculas de gás carbônico Mais 6 moléculas de água Pra isso Eu teria que ter um contraponto aqui De 2807 Pra acontecer Só que pra gente conseguir Desfazer Essas ligações E fazer de novo Ou seja Formar gás carbônico E formar água Tá vendo? Formou gás carbônico Formou água Eu vou formar 6 gás carbônicos E 6 águas Aqui São as reações parciais Nessas reações parciais Você consegue entender o seguinte Pra formar Um gás carbônico Eu vou utilizar 393 por 5 Só que nessa questão Aqui eu tô formando 6 Então dessa forma Eu tenho que modificar aqui por 6 Aqui A mesma coisa Eu vou estar formando 6 águas Então eu tenho que modificar aqui por 6 E aí vocês conseguem ver que A quantidade pra formar É bem maior do que a quantidade Que ele exige Dessa forma Quando você abate um no outro Você consegue entender Que a reação de queima aqui É uma reação exotérmica Ou seja Ele vai acabar perdendo Mais energia de fim Em relação a isso Mas em compensação A gente produz ATP pro nosso corpo Não é muito mais Deu pra entender gente Por que Que aqui tem que multiplicar por 6 Porque ambos aqui Não tá na proporção Você tem que sempre Seguir a proporção daqui 6 6 Só tava 1 Então eu multipliquei por 6 também Deu pra entender Deu pra entender Cairão? Deu né? Show Vamos lá Questão 41 O amor é fogo que a arte sem se ver É ferida que dói e não se sente Soneto famoso Escrito por Luiz Vargas de Camões Lançado em 1598 Tem o seu Isso aqui pessoal Primeira geração romântica Tem o seu modo de explicar A complexidade do amor Sabendo-se que na verdade O amor está relacionado A química Diretamente relacionado A os níveis de substâncias químicas Por todas as pessoas apaixonadas Como dopamina Serotonina E noradrenalina Que alta concentração Traz a sensação maravilhosa De que o amor provoca Vamos lá pessoal Aqui neste caso O que a gente tem que fazer Identificar as funções Então bem tranquilo Aqui observem que tem O neuromático Ligado ao OH Então isso aqui é um fenol A gente tem aqui Um nitrogênio solto Aqui no meio da cadeia Então é uma amina Aqui a gente também tem Fenol Também é um neuromático Com toxila Amina aqui em cima Amina aqui em cima Amina aqui embaixo também Tá Deste lado aqui A gente vai ter um álcool Ainda aqui Esse aqui é um álcool Aqui amina E aqui fenol Então observem o seguinte Em todos vai ter fenol e amina Tá E as opções que a gente tem Fenol que é a resposta Álcool só tem no 3 Amida Nenhum tem Todos são amina E éster também Ninguém tem Tá Então isso que é Aquilo lá que eu falei pra vocês Pessoal Todo vestibular de medicina Tende a cair isso aqui Identificar a função orgânica Beleza 42 Ó Poucas pessoas sabem Que todo ingrediente De origem agrícola Em um salgadinho Ou petisco Consumido Tem um limite De pesticida Definido pelo seu FDA A páprica É um corante Com a cor laranja Bastante utilizado No controle do rígido Pois pode virar Aquele do cheats Pessoal Aquele corante Laranja do cheats Que pode virar Com contaminantes tóxicos Com o pesticida E tal O limite de ingestão Tolerável Dessa substância Nos Estados Unidos Na América É de duas partes Por milhão Ou seja Duas partes Dentro de um milhão De partes Entendeu Ou seja Um entre 500 mil partes Como se fosse Enquanto na União Europeia Seria 0,01 Parte por milhão Ou seja 0,01 Dividido por milhão Tá E aí dessa forma Em um determinado lote De páprica Foram detectados 0,00005 gramas Em 100 ml de solução Em relação ao valor Da remessa analisada Pode-se afirmar Que Então pessoal Vamos entender o seguinte Aqui É duas partes Por milhão E aqui 0,01 Partes por Milhão Se Nesse exemplo Que eu tenho 0,0005 Aqui eu vou dar Uma Duas Três Quatro Cinco Ou seja Vou ter Cinco Vezes Dez A menos Cinco Correto Só que aqui Pessoal Entendam Parte por milhão Parte por milhão É dez A menos seis Então a gente vai ter que pegar Esse dividinho aqui E colocar Igual A parte por milhão Ou seja Eu tenho que levar Até chegar a dez Ponto seis Aqui está fácil Porque se eu Andar mais uma vírgula Vai ficar 0,5 Vezes dez A menos seis Agora sim 0,5 Parte por milhão Tá 0,5 P P M Então para essas questões Pessoal Basta você transformar Para nem parte por milhão Ou seja Só deixar a dez Menos seis E aí dessa forma Você já consegue comparar Então se ele quer comparar Entre os Estados Unidos E a Europa Enfim Em relação aos Estados Unidos Que é duas partes por milhão Ele está um quarto Em relação à União Europeia Ele está um quinto Isso Então vai ficar aqui Um quarto dos Estados Unidos Define como um quarto dos Estados Unidos Beleza? De boa pessoal Aí assim galera O que eu vou ter que fazer Como deu nove horas Eu vou marcar com vocês Até para amanhã mesmo Se vocês não conseguirem participar Também pode ficar à vontade Eu vou fazer as questões de física Com vocês Que eu já estou querendo fazer Até um tempão E na última aula Eu não tinha conseguido gravar Essa parte de química Também não queria deixar de gravar E comentar aquela questão de terra Com vocês Tá bom? Aí amanhã a gente combina Então de terminar Essa parte de física Beleza? Galerinha Até aqui alguma dúvida Alguém quer perguntar alguma coisa?